A inversão dos papéis Há dez anos nascia um saudável rebento Toda a família brindava o seu nascimento O avô feliz estava sempre presente Participando de tudo atentamente E os primeiros passos deu as mãos ao seu neto Ensinou a soletrar, ler o alfabeto Os números, o estudo gramatical E os deveres no curso fundamental O tempo passou e o bebê é um rapaz E guia o avô nas andanças que faz Mostra tudo, do smartphone e celular E os atalhos na internet pra operar A nossa vida é repleta de mutações E num piscar de olhos, as transformações Vemos diariamente a contrapartida Na inversão dos papéis No teatro da vida